O Voldemort é um psicopata? De Harry Potter? Harry Potter! Ai, gente, aí é muito distante pra colocar, eu acho, em algum lugar. Não sei se o Chris colocaria, mas tem toda a questão do mágico que afasta dessa questão da perversão, psicose. Acho difícil interpretar, assim, alguém... Não seria um psicopata com mágica, então? Que usa a mágica como um instrumento pra torturar os outros, pra manipular? Sim, nesse caso, pensando... Tô até mãe também pensando com vocês aqui. Pelo que eu me lembro, ele foi construído através de uma dor também, né? Também. Ele passou por dores terríveis, assim. Também rejeição de criança. É, também, também. Aí seria tudo bem. Poderia ser considerado, sim, magia poderia ser instrumento. Ótima colocação. Ele entra nesse lugar, tipo, de Adolf Hitler, assim, sabe? Tipo assim, o cara, sei lá, Renê, teve vários problemas na infância. O povo superior, por exemplo. Exato, ele tem esse lance de os puros sangue. Eu quero eliminar aqueles que não são puros sangue e tal. Tem essa coisa dele se dividir entre vários, querer perpetuar tal qual o Hitler e o Wright de mil anos, assim, querer permanecer ali. Tem uma seita de pessoas que acreditam naquilo e querem levar isso adiante. Sim. Não, eu acho que a colocação é essencial, porque as categorias de perversão, psicopatia, sociopatia, elas deveriam ser deflacionadas. No fundo, assim, é bastante raro um verdadeiro psicopata. Talvez isso seja uma criação dos não psicopatas. Trocando ali miúdos, pô, tem essas características, mas essas características falam da relação com a lei meio cognitivo, talvez não existam, de verdade. Mas se há uma defesa possível, é aquela que diz assim, não depende de um tipo de gozo. Não tem a ver com gostar com crueldade, sem crueldade, com animal, com planta. Todos os fóruns de gozo são, vamos dizer assim, admissíveis. Mas tem que ver com isso que aparece no Valdemar, que é o seguinte, a pessoa se identificar completamente como parte de uma missão, plano ou grande obra. Eu estou a serviço, por exemplo, de uma instituição. Não, mas o que você pensa? O que você acha? Não importa. Eu, Adolf Eichmann, não importa. Eu conduzo trens. Não, mas os seus trens estão matando milhares de pessoas. Eu sou parte. Eu não sou alguém que tem uma relação crítica ou pessoal com a lei. Eu gozo me fazendo instrumento. Essa posição seria defensável para a gente dizer assim, quando você tem isso no limite, você tem o verdadeiro perverso. Então ele é muito mais o cara institucional, ele é o burocrata. Como, por exemplo, o cara que estudou quem trabalhava nos fornos de Auschwitz, Treblinka, nos campos de concentração. E todo mundo esperava o quê? Você vai encontrar o perverso. O cara que goza lá com a coisa lá. Não. Você encontrava o burocrata. O cara que, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas é em nome de uma outra coisa, eu estou impessoal. Porque ele também se tira da situação, né? Exatamente. Exatamente. Ele se demite, daí ele é uma função. Mas por reconhecer a gravidade do que ele está fazendo ou simplesmente para se pôr nessa posição de instrumento? É uma posição de instrumento onde você goza como instrumento. Eu acho que é o caso do Valderon. Reconhecendo que goza como instrumento. Tipo aquele famoso teste que você vai dando choque nas pessoas, que você é ordenado a dar na outra sala. Esse aí é o perverso que seria, assim, mais cotidiano, mais presente entre nós. Você falou sobre como que essa estrutura burocrática, né? Como que ela pode manter essa psicopatia. Voltando aos quadrinhos, um dos meus personagens favoritos é o Juiz Dredd. Não sei se vocês conhecem muito o Juiz Dredd. Que ele é justamente isso, né? Ele, através do sistema jurídico absolutamente tirânico daquela distopia, que é a grande crítica do Juiz Dredd, ele justifica a crueldade, entre aspas, que ele não vê como crueldade. Uma espécie de Capitão Nascimento ali, né? Bem mais, né? Mas assim, um derivado ali. Só que aí que está. O Capitão Nascimento, ele tem um sofrimento. Ele está ali tentando mudar um sistema. O Juiz Dredd é o oposto. Ele é o sistema, ele é a lei, ele é um instrumento da lei. Só a partir dele. Absolutamente cego. Então, ah, eu roubei o ovo na padaria que eu estava morrendo de fome. Para ele, meu irmão, é uma ofensa a nível tal. Assim como você assassinar a criança, você está preso. Não existe uma graduação. E ele não simpatiza com aquelas pessoas de forma alguma. Talvez se encaixe um pouco bem burocrata. Exatamente. Eu acho que esse é o veio mais interessante. Não é o que transgride a lei, necessariamente. Mas é aquele que se identifica de tal maneira com o sistema que ele viola a lei dentro da lei. Isso. Ele, então, é o juiz, é o médico, é o professor, é o policial. É aquele que, assim, está fazendo a sua parte para o nosso belo quadro social, sabe? Só que ele está gozando com isso e está gozando perversamente e está, vamos dizer assim, achando que a lei está toda aí. Então eu posso usá-la para sacanear com os outros. Sim. Tem algo interessante de citar, que é o Pedrinho Matador. Porque ele tem a própria lei, né? Assim, ele também tem essa questão de só matar a gente que fez mal. Então ele matou o estuprador na cadeia. Isso. Mas matou o pai porque o pai matou a mãe. Ele era meio Dexter. Então, assim, ele tinha isso de ser muito admirado, por conta do que ele fazia e muito respeitado dentro da prisão. Só que é a lei dele. E aí ele dizia que ele ouvia o demônio mandar ele matar. Sim. E aí depois, hoje, ele diz que ouve Deus falar para ele não matar. Tá. Então ele mudou essa voz que conversa com ele. E hoje, inclusive, ele é o Pedrinho Ex Matador, né? Ele tem um canal de YouTube, não tem? Ele teve um canal de YouTube e ele tem um assessor. E se você entra em contato com o assessor, é assessor do Pedrinho Ex Matador. Ah, ele devia estar aqui com a gente, poxa. É, ele tem um canal, ele faz unboxing de brinquedos agora. É, eu acho que sim.